Fala, meu! Como o deficiente sofre, né? Principalmente na rua. Roda aí pra você ver o que vai acontecer. Por que esse Marquinho vai bater? Desculpa, tem gente aí? Meu amigo, por favor, tem um banquinho aqui onde você tá? Vamos rir com o Marquinho, vamos rir. Tem uma árvore aqui? Você me coloca perto da árvore, por favor? Eu sei que tem que meu filho sempre me deixa aqui, por favor, tá? Obrigado, hein, amigão. Muito obrigado. Desculpa a molação aí, tá? Obrigado, muito obrigado. Olha lá, olha agora, olha agora. Que alívio, meu. Ah, vai mijar em mim? Eu mijei em você, filho, é que eu não enxergo, vou saber onde é que eu mijo. Eu mijo, por isso que eu pedi a árvore. Cadê a árvore? Desculpa aí, meu, tá? Eu tava apertado, você desculpa. Fecha o zíper aqui pra mim, fecha o zíper pra mim. Vamos rir, vamos rir! Me ajuda aí, pô, eu sou ceguinho, me ajuda aí. Ajuda só a fechar o zíper, só. Já tá fechado já. Já tá? Obrigado, então. Desculpa aí, tá? Eu vou embora agora. Desculpa aí, por favor. Você no banheiro, rapidinho aí. Tem um cara de pau. Onde é que tem um banheiro aqui na praça aqui? Ih, x***! Ai, 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 não aguentei. Não deu pra segurar. Não deu pra segurar, meu. Você deixou limite, tio. Não, meu, deixa... Não, nem que eu mijo, não tô sabendo, meu. Eu sou cego, não enxergo. Onde é que pegou? Dá licença. Aonde que pegou? Não, não precisa, não. Deixa quieto. Deixa eu abrir, bolei a mão. Desculpa, meu pai, bolei a mão. Cara, dá licença. Desculpa aí, meu. E agora acho que eu quero fazer o número dois. Me ajuda aí, ó. Vem cá. Número dois, me ajuda. Me ajuda aí. Vem cá, vem cá.